Uma melancolia profunda que faz a pessoa querer comida e mais comida. O excesso de peso que traz baixa auto-stima, tristeza, um ciclo que isola, atrapalha. Hoje o nosso tema é obesidade e depressão. Será que elas andam juntas? Com a gente, o endocrinologista Daniel Coutinho e a psicóloga, vou corrigir agora, Carolina Moreira Marques. Eu volto com a pergunta da Michelle, de 31 anos, ela mora em Divinópolis, está acima do peso, tem 1,68 para 74 quilos. Ela começou a engordar aos 26 anos, está nesse processo, engorda, emagrece, não quer esse peso de jeito nenhum, que já é uma boa, né Carolina? E ela nos contou aqui, doutor Daniel, mega ansiosa e já tomou algum tipo de medicamento, como folhinha negra, gengibre, tentou gengibre, né? Não resolveu, os exames não deram nenhum tipo de alteração e ela passou pra gente aqui, como é que é a reeducação alimentar dela? Come torradas no café da manhã e à tarde, faz um lanche à noite, às vezes pão francês com margarina, às vezes presunto e mussarela, bebe aos fins de semana, né? Mas agora em janeiro não foi nada, em fevereiro também ela não bebeu. Não faz exercício físico, não tem hora pra parar. E aí? E tá angustiada, né? Quer saber o que fazer. Ela não tá tanto acima do peso, né? Não. Não, 70 e quantos? 74 pra 1,68. É, não tá muito, mas assim, com o passar do tempo, com os 19 anos hoje, pra quantos? 31 anos que ela tem, né? 31 anos. 31 anos. Então, com o passar do tempo, após os 29 anos, 28 anos, existe uma caída do metabolismo. Então isso, se a pessoa não tiver um controle alimentar, um balanço calórico, isso aí vai transformar em gordurinha, que ao longo do tempo vai engordando. Então o que ela tem que fazer agora? Ela não pode ficar só comendo pão, pão, né? Tem muito carboidrato aí, né? Tá ingerindo muito carboidrato. Onde estão as proteínas, as vitaminas, frutas? E aí, principalmente, não fazer atividade física, né? Então existe um gasto, o que ela ingeriu, o que ela vai queimar. Então precisa ela dar uma mudada no estilo de vida dela. E procurar orientação também, né? Orientação, isso. Uma reeducação alimentar com todos os nutrientes necessários que o organismo precisa. E você falou que ela é mega ansiosa. Mega ansiosa, ela colocou. E tá angustiada. Com o quê? É com a própria obesidade? É com alguma questão financeira, familiar? É isso que a gente tem que cuidar. Porque a causa desse comer para abafar a angústia, abafar a ansiedade, ela existe. E se for a própria obesidade, ela tem que entender que isso... Não só entender, mas modificar os pensamentos, os padrões de aprendizagem dela, de que comendo dessa forma, de uma forma não adequada, sem fazer atividade física, vai agravar. E se a causa for em outros problemas de família, de trânsito financeiro, ela precisa parar e cuidar disso. O problema principal é esse. Porque quando eu como para aplacar um sofrimento que tem uma fonte em outro lugar, eu não resolvo o problema. Ele fica irresolvido e piora. E aí eu fico comendo cada vez mais. Então você aprende a lidar de uma maneira horrível com os problemas. É prestar atenção mesmo, você não correr para a geladeira, não correr ali para o cestinho de pão, nem para a padaria. É sentar e pensar, tá bom, o que está acontecendo que eu estou ansiosa e angustiada desse tempo? E é automático, Mônica. Eu me lembro de uma nutricionista que ensinava, e a gente usa essa técnica também, a anotar o que te levou para a geladeira. Então se vem um pensamento automático de que minha faculdade está difícil, eu vou mal naquela prova, eu acho, eu vou para a geladeira. Então para e pense, você precisa estudar para a prova e não comer, senão não vai resolver seu problema. Agora a gente vem com a questão de criança, que a Bethany Silva diz que é consciente dos males que a obesidade traz. Ela e o marido têm maus hábitos e eles não querem que o filho passe por isso, pela questão da obesidade. E ela se sente impotente diante desses maus hábitos que foram construídos aí ao longo do tempo. Pode chorar, fazer promessa, reconhecer o quanto é importante para mim, para ela, emagrecer. Mas no entanto, essa frase me chamou muito a atenção, Bethany. Nada mais forte que meu desejo de comer, além do necessário de curtir o sedentarismo. Eu fiquei assustada com isso. Então ela está gostando do sedentarismo? Pois é. E ela está preocupada com o filho dela não engordar, aumentar o piso. Se ela tem um hábito inadequado, familiar, o filho vai ingerir o que ela orientar, a alimentação. Então isso aí pode ter futuramente um filho obeso, se não cuidar agora e ela se orientar melhor. Se preocupar também, ela tem que se preocupar com ela. 80% das crianças que são filhos dos dois pais obesos vão desenvolver a obesidade. Quando ela fala, nada supera o prazer de curtir o alimento e ficar ali quietinha, é começar daí. Ela precisa aprender novos prazeres que superem esses. Ela precisa descobrir. O problema é que ela está evitando esses prazeres porque ela já não se sente bem numa situação social porque ela se sente julgada. Ela não se sente bem na academia porque ela se sente de novo julgada. Então é onde o problema se agrava. Mas existem prazeres maiores que os de comer. Ela precisa aprender esses prazeres. Porque o que acontece, Mônica? Eu evito de ir à academia, eu evito de receber um elogio. Lá na academia, um apoio, aquela sensação da endorfina depois da atividade física. Você pratica atividade física, o seu organismo vai liberar uma substância de graça, que é a endorfina. E é boa de você, né? Que vai te dar uma sensação de bem-estar, você vai se sentir melhor, o humor vai melhorar, tudo vai dar certo. Então isso aí, ela precisava... Ela está presa, né? Ela está presa nisso aí. A Rosiliane Simão diz que a incidência de depressão em crianças com sobrepeso é importante. É importantíssima. Os sinais rapidinhos para os pais precisarem atenção. Nervosismo, cai o rendimento na escola, criança mais agressiva. Ela pode ou não chorar, isso aí confunde um pouco. Os sintomas da depressão na infância não são tão parecidos com na vida adulta. Então, a mudança de comportamento, ficar de olho. Nem sempre é, mas pode ser. Antes da gente passar, eu quero muito a solução, assim, né? Para o pessoal que está em casa, angustiado, que está sofrendo esse processo. Mas antes, o Wanderson Firmino, de Formiga, um abraço para você, Wanderson. Sempre acompanho o programa. E ele disse que leu numa revista de circulação nacional o seguinte, com o título Obeso Sim, Depressivo Não. Ele ouviu falar sobre um gene que aumenta a proteção contra a depressão. Um gene da obesidade que protege contra a depressão. O que vocês comentam a respeito disso? Os dados vão contrariar essa pesquisa, pelo menos assim, no final das contas, né? Porque, na verdade, uma população de obesidade mórbida é uma população de transtornos psiquiátricos também, aumentado. Então, pode haver esse gene, a gente tem que ler a pesquisa, mas no final das contas aumenta. Eu tenho aqui, olha, está chegando pergunta por telefone aqui também. Eu tenho... Aquelas que não derem tempo, tá, gente? A gente passa para vocês depois por e-mail, tá? A Tatiana Franco, Tatiana e Franco, ela sofre com os dois males, obesidade e depressão, quer saber o que fazer. E a Irail desligou para a gente agora, disse que está mega ansiosa e quer saber, e está acima do peso, quer saber se tem a ligação. Ela deve ter ligado a TV agora. E, uma outra questão aqui também, de como fazer. Milagre não existe, né? Ah, tem uma outra pessoa que ligou dizendo o seguinte, que está tão ansiosa por essa questão de estar acima do peso, que ela tomou tanto leite com farinha que chegou a passar muito mal. Quer dizer, são situações muito graves, né, gente? Vai ficar ansioso e vai buscar a comida. Então, assim, tem que buscar as formas de tirar essa ansiedade com a mudança, com hábitos saudáveis, né? Buscar essa ansiedade. Quando você começa a praticar uma atividade física e mudar os hábitos, você tira essa ansiedade ruim, parte com um lado bom, né? É, tudo depende do comportamento. O comportamento vai estar ligado ao que você sente. E o que você sente está ligado ao que você pensa. Então, uma psicoterapia que vai trabalhar esses pensamentos, né, disfuncionais, essas crenças até disfuncionais. Por exemplo, quando ela fala que ela acredita que só a comida dá prazer para ela. Isso não é verdade. Outras coisas darão, só que ela está evitando. Então, uma psicoterapia que trabalhar a crença, que trabalhar pensamento, né, cognitiva, vai ajudar. Na prática, você tem os pacientes, né, que vai tratar a obesidade, você orienta eles, lógico, os três caminhos. Com a alimentação correta, uma atividade física e, às vezes, um remédio para estar ajudando. Mas não são em todos os casos, né? Não em todos os casos. A pessoa tem que buscar, e isso é melhor, isso aí. Mudança de atitude, de crenças. Gostei dessa ideia do diário. Acho que é bom você fazer. Eu também vou. Descobrir o que que faz. E quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que durante o longo do ano a gente vai voltar a falar sobre isso. Dr. Daniel Coutinho, endocrinologista, obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço, né, prazer estar aqui. Carolina Moreira, obrigada mais uma vez, psicóloga, especialista também aí em obesidade. Obrigada, viu? Obrigada.